Nós estamos no mês de setembro, que é considerado o setembro amarelo, que é o mês de prevenção contra o suicídio. Tema que nós já trouxemos aqui, inclusive, em destaque no Balanço Geral. E muitas vezes este tema está relacionado à depressão. Doutor Antônio Gomes da Rosa, psicólogo, hoje é nosso convidado aqui para a gente falar sobre esse importante tema. Às vezes tem um certo tabu para a gente botar na mesa, falar sobre isso, mas é importante a gente conversar, dialogar. Tem mesmo, Alexandre. Obrigado, boa tarde. O tabu existe. Falarmos ainda, inclusive, de depressão. Muita gente esconde o sofrimento da depressão. O transtorno de ansiedade generalizada com fobias tem quem esconda também. Por quê? Tem medo da discriminação, de que alguém vai vê-lo como uma pessoa doente psiquiátrica e não dará os créditos que as pessoas com dignidade querem. Então, é importantíssimo falarmos da naturalidade de um transtorno psíquico, como é o caso da depressão e do transtorno de ansiedade generalizada. É um assunto importante para você que está em casa, às vezes, poxa, esse assunto aqui eu não me atentei realmente a esse detalhe que o doutor Antônio comentou. Como é que eu consigo, doutor Antônio, vamos falar do seio familiar, para a pessoa que está em casa. Como é que eu consigo, talvez, identificar alguém que está ao meu lado, que possa estar sofrendo com isso? Muitas vezes, Alexandre, para que identifiquemos, antes é necessário não termos o preconceito. Porque mesmo em casa, muitas vezes nós começamos a falar para aquela pessoa que está trazendo o sentimento um pouco distorcido, que está sofrendo, e a gente fica ansioso e angustiado e começa a dizer, isso não é nada, isso vai passar, isso é bobagem, vai olhar o sol, vai trabalhar. E daí nós fazemos uma diminuição da importância do que essa pessoa está sofrendo. Então não tem nenhum problema se alguém lá em casa está dizendo que está chateado, está entristecido, está com dificuldade no sono, na alimentação, está tendo sentimentos que não é muito comum, a gente diz, ok, também é comum que nós humanos tenhamos os sentimentos que nos colocam medo. Como é o caso da tristeza, e tristeza não é depressão. Nós também podemos entender que alguém está passando por algumas situações motivacionais para a tristeza, para a angústia. E tudo isso, quando nós entramos em contato, quando nós aceitamos que nós somos humanos, somos limitados, e temos esses sentimentos, favorece a nossa recuperação. E até então, identificar que essa pessoa, ao meu lado, sim, ela está um pouco alterada no seu sentimento de alegria, de raiva, de tristeza. Então eu vou dizer a ela que ela tem esse direito e que se ela quiser nós vamos procurar um profissional. Só para a gente fechar aqui, conversar. O diálogo pode ser um bom passo para o tratamento? É sempre, sempre, aceitar sem julgamentos. A aceitação de que há uma naturalidade nos sentimentos ainda é um processo de educação do ser humano. Muito bem. Doutor Antônio Gomes da Rosa, assunto importantíssimo que a gente faz questão de trazer aqui, para você que está nos acompanhando aqui, o nosso balanço geral, principalmente neste mês, que a gente debate muito esse tipo de tema também. Doutor Antônio, vote sempre, né? Muito obrigado. Felicidades.